Aqui é a equipe dos cagados Mais uma vez A equipe dos cagados do calafate Os cagados novo? Vem Olha aqui minha máquina Deixa eu mostrar minha máquina aqui Pra mim tu caga do novo Aqui é minha máquina Minha máquina Tô na minha máquina, você vê o roubo do motor Acabou porque a gavina tá boa É, vamos passar a ponte ali pro cima aí Porque se cair um vai ter uma tração Olha lá Filma ela Tirando o motor Outro Outro Salve Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí